Olá pessoal bom dia parece que neste primeiro de abril hackearam os sites das principais universidades públicas do Piauí das principais não de todas ó a gente tenta que acessar o site da UFP ó não acessa aí quando a gente tenta acessar o site da UESP o que acontece E aí e não tá entrando também se a gente tenta acessar o site da do ISP também não tá acessando vamos mudar de navegador e vamos lá da UFP aqui ó servidor não encontrado e aí a gente tenta aqui de novo e lá em cima o ícone da tá conectado à internet tudo a gente já tentou fazer isso também no smartphone e tudo vamos tentar aqui na UESP e também ó e sem funcionar vamos tentar no IFP tentar aqui pelo pelo Google para mostrar que 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 a questão da a questão da internet se o problema é internet ou não ó que tá funcionando ó e aí tá funcionando a internet normal agora quando a gente coloca o IFP ó e ele vai 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 tá demorando será que algum hacker de 1º de abril alguma brincadeira idiota alguma coisa respondendo por favor